Fala pessoal do CFTV Club, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo de unboxing pra vocês, confere aí, puxa a vinheta! Fala pessoal do CFTV Club, tudo bem? Vamos trazer aqui o unboxing da câmera IM5 Plus Full Color da Intelbras. Essa é uma câmera que grava em Full HD, tá? E o Full Color dela quer dizer que ela grava colorido à noite. Então, essa é uma câmera aqui super especial pra vocês. Vamos voltar abrindo aqui a caixa, aí eu vou falando algumas características dela. Então, ela é uma câmera externa, né? Ela é proteção contra chuva e poeira, IP67. Aí aqui dentro dessa caixinha, ó, vai vir a fonte, tá vendo? A fonte da câmera. Então, essa é a fonte que você vai fazer a ligação da câmera, tá? Então, o padrão de tomada normal e a entradinha ali pra energia na câmera. Fechou? Então, essa daqui é a fonte. Aí, dentro aqui da caixa menorzinha, vai ter também o kit de fixação da câmera, tá? Então, vem puxa, parafuso, algumas peças pra você tá fazendo a fixação da câmera. E aí, aqui dentro também vem o manual, tá? Pra você fazer a configuração no aplicativo. Tranquilo? Então, aí vem o manual, vem ali o guia, né, de fixação da câmera, tá? Tudo certinho pra vocês. Agora, aí eu vou mostrar que não tem mais nada aqui, ó. Agora vamos para a câmera. Então, vamos pegar aqui a câmera dentro da caixa. Então, essa daqui é a câmera IM5 Plus Full Color da Intelbras. Vamos abrir aqui. Olha o design dela, como que é. Então, é um design bem bonito. Ela tá com plástico de proteção aqui na frente, tá? Pra eu não riscar. Então, ó, é um design bem bonito. É uma câmera bem bonita. Uma câmera pra você colocar na parte externa da sua casa. Pode ser colocada na parte interna também. É porque ela é resistente à poeira, à água. Então, ó, tem as anteninhas dela, né, pra deixar mais bonito. E aí tem a base. E aqui, na frente da câmera, tem os LEDs, que servem pra iluminar durante a noite. Então, durante a noite ali, você vai conseguir ter uma iluminação, tá? É... colorida. Aí tem a entrada pro cabo POI. Tem a entrada pra fonte, tá? Lembra que eu tinha falado pra vocês? Então, essa é a entrada da fonte. Você conecta na câmera. E ali, e a outra entrada que eu mostrei, é a de internet. Então, é basicamente isso a câmera, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem um like e ativem o sininho pra mais vídeos.